Em meio a tanta live que você acaba fazendo, tem algumas coisas curiosas que acabaram acontecendo, não só agora que você tá envolvido com as apostas, mas no passado também. Curiosidades que aconteceram no futebol, que você já presenciou, narrando, cobrindo o jogo. Ah, cara, muita coisa, né? Na verdade, assim, eu não sou narrador, né? A minha formação é repórter, eu sempre fui repórter esportivo, decidi ficar atrás do gol e tal, né? Exerci todas as funções, assim, fui comentarista há algum tempo, narrei alguns jogos. Eu sempre brinco assim, ah, se der dor de barriga no narrador, bota lá que eu faço, tudo bem. E apresentador no estúdio também, é bem legal. Mas, por exemplo, vai, eu peguei, eu sempre brinco, eu conto essas histórias lá nas lives, lá o pessoal se diverte. E eu peguei a época em que repórter entrava no vestiário e entrevistava jogador nu. Fiz isso muitas vezes, né? É inimaginável isso hoje em dia, mas eu cheguei a pegar... Hoje tem toda uma blindagem ali dos jogadores. Eu cheguei a pegar o finalzinho dessa época. Grandes jogos, assim, então, assim, aí mais no aspecto regional nosso lá, né? O Ituano, campeão paulista em 2014 contra o Santos. Eu tava atrás do gol lá na decisão por pênalti no Pacaembu. Alguns títulos, títulos de Série C, esse tipo de coisa, rebaixamentos, briga, né? Briga de torcida, muita. A vida do jornalista, ela é bem menos glamurosa do que parece, né? Especialmente desse que tá na linha de frente, assim, no fronte de batalha, na rua, né? Mas chuva... Tem que passar muito perrengue, né? Passa muito perrengue, chuva, frio, enfim. Subir as escadarias do... O Pacaembu tem 93 degraus, eu nunca mais esqueço. Porque, pô, cara, se subir 93 degraus carregando uma tonelada de equipamentos da rádio pra poder transmitir o jogo, você nunca mais esquece, né? Mas é... É extremamente prazeroso. Teve algum jogo que foi o melhor jogo, assim, que você cobriu, que vai ficar marcado na sua história também? Eu me lembro muito... Eu acho que foi o Ituano e... Na verdade, Palmeiras e Ituano. Semifinal de 2014 no Paulista, no Pacaembu. Aliás, foram dois Palmeiras e Ituano. Teve esse. Semifinal do Paulista 2014 no Pacaembu. 1x0 pro Ituano, gol do Marcelinho. Palmeiras eliminado. O Ituano classificado pra final, depois seria campeão contra o Santos. Que a minha reportagem... A narração do narrador que tava comigo, que era o Vander Pfeiffer, e a minha reportagem foram pro Redação Esporte TV, no dia seguinte. Que eu... Eu soltei lá que o Ituano tinha provocado um Pacaembu Nazo, em referência ao Maracanazo. Ah, eu vi essa postagem do seu filho, hein? E no ano anterior, por coincidência também, o Ituano e Palmeiras, mas esse em Itu, 2013, na verdade, esse foi até mais marcante. Embora tenha sido menos midiático. Porque em 2013, eu ajudo a montar e posteriormente coordenar por um tempo a equipe de esportes da Rádio de Itu, a Rádio Cidade FM. A equipe que existe até hoje. E, pô, nosso primeiro ano de equipe. Começamos o Campeonato Paulista, o Ituano faz uma campanha terrível. Chega no último jogo, precisava ganhar do Palmeiras pra não cair. E, pô, ia ser um desastre, né? Time rebaixado no nosso primeiro ano de transmissão. Bom, fizemos... Coordenei uma cobertura gigantesca naquele dia. A gente colocou repórter fora do estádio. Uma abertura da transmissão bem mais cedo. Prestação de serviço pro torcedor. Como é que tava com a questão de flanelinha. Chegada no estádio, tudo mais. E tinham dois jogos, um ou dois jogos paralelos, em que o Ituano... Dependia... Se o Ituano não vencesse o Palmeiras e acontecesse algum resultado lá, o Ituano não caía, podia ter uma combinação. Mas, dependendo do resultado lá, o Ituano tinha que vencer. Era obrigatório vencer. E o alto-falante do Novelli Júnior no estádio de Ituano naquele dia, obviamente, não informava os resultados dos outros jogos. Por uma questão estratégica deles lá. A gente... Eu botei um cara pra ficar só acompanhando... Que é o que a gente chama de... de posto no rádio. Pra acompanhar só aqueles jogos. Ituano faz um a zero, Palmeiras empata. Um a um, segundo tempo. Ou ao contrário. Mas, enfim, tava um a um o jogo. Ituano tava escapando do rebaixamento. Sai um gol no outro jogo, eu não vou me lembrar do time. Sai um gol no outro jogo, que é um gol que eliminaria o Ituano, que rebaixaria o Ituano. O estádio, o alto-falante, não informa, mas a gente informa na rádio. Eu tô dentro do campo. É, atrás do gol. Quando o nosso posto informa, eu tiro um fone, assim, um lado, e eu começo a escutar um burburinho na arquibancada, assim. Eu falo, caramba, tá todo mundo ouvindo a gente. Começa um burburinho na arquibancada, e a torcida começa a incentivar o time. Galo, 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 que é o Ituano. Todo mundo tava ouvindo a gente. A gente fez uma prestação de serviço absurda. Quarenta e... Sei lá, sete, quarenta e oito de segundo tempo, um chute de fora da área, o goleiro do Palmeiras rebate, o Marcão faz o gol do Ituano. O Ituano escapa. Eu saio de trás do gol, assim, porque hoje em dia, acho que nem tem mais isso, você não pode mais fazer entrevista na beira do campo. Mas antigamente, você ficava atrás do gol, no finalzinho do jogo, você ia até o meio do campo pra fazer as entrevistas. Sim. É. Então, quando faltava ali, três minutos, quatro, você começava a caminhar lentamente. Eu saio de trás do gol com o time rebaixado. E pensando, o que que eu vou falar, o que que eu vou entrevistar, que perguntas eu vou fazer, o time caiu. O Ituano é um time que cai muito pouco, né? Fora os grandes, é o que tá mais tempo na primeira divisão política. Enfim, eu faço a curva, eu tô andando, sai o gol. Mudou tudo. E agora? O que é que eu falo? Agora mudou tudo a história. E aí, eu chego no meio de campo, o jogo acaba. Ironias da vida. Quem narrava o jogo? Nilson Duarte, que trabalha com a gente hoje lá. Nilson narrava, e eu era o repórter. Nessa época, eu era coordenador do Nilson na Rádio Cidade. Um tempo depois, o Nilson foi meu coordenador lá na Cruzeiro FM, em Sorocaba. Tem toda uma amizade por trás. Sim, sim, muito. E agora, eu trabalho com ele na Pós-FC. O Nilson, assim como você, entrou nas apostas, também faz apostas, ou ele só faz a cobertura ali e te acompanha nos processos? Ele dá umas brincadas lá. Ele dá umas brincadas lá. mas nada, nada muito, muito, com tanto método e tudo mais. Mas ele é um cara que aprendeu muito. Ele é um cara que hoje sabe muito de aposta. Ele, quando a gente conversou com ele para trazer ele para a equipe, eu me lembro que eu fui ensinar para ele o que era over, o que era under, esse tipo de coisa, assim. E dá para aprender muito, até porque são vários comentários ali de especialistas, né? durante as lives do Apostas FC. Então, assim, para um público que ainda não viu a live, o que é que você, o que é que o pessoal pode esperar de uma live do Apostas FC? Cara, a live é um produto que me dá muito orgulho, assim, de fazer parte, de coordenar e de dar o meu, a minha cara mesmo, assim, sem nenhuma falsa modéstia, sabe? É claro, de acordo com toda a política da empresa e tudo mais, com a cultura do Apostas FC e tudo mais. Mas a live, ela é uma, o nosso desafio, assim, ela não é uma transmissão de TV, ela não é uma transmissão de rádio. Ela tem componentes das duas, mas ela está na internet. E ela fala com o apostador esportivo. Então, eu tenho que narrar o jogo, mas eu tenho que falar de aposta. E ao mesmo tempo, eu tenho que divertir o cara. Porque tem que ser agradável ficar lá. Porque eu também não posso ficar assim, é, tá bom para ouvir um e-mail. É, se o time fizer o gol, tal, vai ser legal. Não dá. Então, é um mix de tudo isso e que a gente foi, com o passar do tempo, conseguindo afinar de uma tal maneira e azeitar de uma tal maneira que hoje ela roda de maneira muito redonda, com todo mundo ali colocando o seu jeitão peculiar. Então, se você pegar cada um dos membros da equipe lá, cada um tem o seu jeitão ali. São quantos no total? Vamos lá, Nilson e eu narrando. Sim. O Edu, o Fabinho e o Gufo, que são da equipe do Após-FC, cinco. Aí tem a galera que chegam também, né? O Paulo Barreto, Matheus Falcão, Vitor Serafim, Pato Tipster, Carlos Pulga. Dez. Muita gente. Tem formas de trabalho diferentes também. Total. Total. Então, assim, é um produto muito legal. E uma coisa que a gente sempre preza lá e que eu sempre falo para os meninos lá, falo assim, no mínimo, a gente não sabe se a gente vai conseguir dar dica de aposta ou não, porque depende de ter valor no mercado, não necessariamente vai ter. A gente não sabe muito menos ainda se essa dica vai ser grinho ou não. Sim. Enfim, o que a gente tem que zelar, que é no mínimo, mas no mínimo, o cara se divirta. Sim. Ele fique duas horas com a gente, a gente sabe que a audiência do YouTube é muito rotativa, né? Mas, enfim, se a pessoa quiser ficar as duas horas acompanhando a live, ela vai ter diversão e informação. E quando eu digo diversão, não é... A gente tem um humor muito alto astral, né? A gente é muito leve, mas não é só isso. Sim. A própria informação bem dada é uma forma de diversão. Eu estou entretendo o cara, quando eu estou contando para ele uma determinada situação lá de informativa. Como eu também estou entretendo quando eu faço uma brincadeira, uma piadinha, alguma coisa assim, né? E... tudo junto e misturado nesse liquidificador, a questão das dicas de apostas, a mentoria, que é uma mentoria gratuita. Assim, o cara que... que pega as lives ali... Até porque você pode chegar no chat e interagir com os comentaristas e ali tirar suas dúvidas, né? Total. Isso é uma frase que eu sempre falo lá e é verdade mesmo, assim. Óbvio que tecnologicamente é impossível a gente dar um microfone e uma câmera para todo mundo. É. Mas o chat está lá para isso. Isso. Então, assim, o pessoal interage bem demais, é super legal, assim. Manda dúvida, manda pergunta, sugestão de aposta, o que está achando do jogo. É um produto muito legal, assim. Claro que eu sou suspeito para falar, mas é... É um grande showdown hoje, assim, doado após a UFC e é bem trabalhoso. É bem trabalhoso fazer duas por dia, que é a nossa média, né? Você pega duas horas de manhã ali. Tem toda uma preparação antes, depois. Duas mais duas, quatro horas. Quando vem, você gasta cinco horas só nisso. Via de regra, geralmente eu faço uma, o Nilson faz outra, né? E a gente vai revezando os comentaristas. Mas é um produto que traz um diferencial muito grande para o após a UFC. Muito bom, cara.